Ela disse que ele até te aprendeu Ela me disse, é isso que você sonhou Seu bragada, com barra, eu aqui cheio de... Volta então pra mim, seja o seu perfeito Quero mesmo assim, pra lhe tá perfeito O que foi fazer? Se arrisca pra quê? Se olha pra ele, que você vai entender Ele não te ama como eu, eu te quero mais do que eu Eu ouvindo o que te faz, é muito gostoso pra ele Se gritar no fim, é melhor você se decidir Tem uma novinha atrás de mim Eu sou o cara pra você Eu sou você que não quer ver Eu sou o cara pra você Eu sou o cara pra você Eu sou você que não quer ver Eu sou o cara pra você Nego aqui, eu não vai ter E, 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 u